Um toque, uma dica de um velho sertanezo, sertanezo com Z, Z no final. Olha meu amigo, você tenha muito cuidado com aquela pessoa que nega a sua origem, né? Judeu que nega que é judeu, árabe que nega que é árabe, negro que nega que é negro, pobre que nega que é pobre, a pessoa que vem lá de baixo que nega que vem lá de baixo. Cuidado com essas pessoas. A gente tem que ser na vida aquilo que a gente é. Eu sou eu e jacaré é um bicho. Já dizia meu pai, eu sou eu e jacaré é um bicho. Conservemos nossas origens. Conservemos nossas origens. Por favor. Gostou do por favor? Gostou do por favor. Gostou do por favor. Gostou do por favor. Obrigado.